E agora vamos falar da inclusão social no Piauí, oitavo prêmio do prêmio Piauí de inclusão social, oitava edição, por sinal, cada vez mais prestigiada, hoje você confere alguns dos ganhadores e também quem recebeu menção honrosa. Vamos lá! O médico Pedro Augusto Martins representando o rótere do Piauí, um dos homenageados da noite, hoje, queria saber qual o trabalho voluntário que vocês fazem, o que transforma a instituição numa entidade do bem. O rótere, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, em nome do meu pessoal, em nome do rótere, essa distinção. Ser colocado entre as empresas, as instituições, as organizações não-governamentais, que prestam um serviço relevante no estado do Piauí, é motivo de muito orgulho, de muita alegria para nós. E, acima de tudo, representa um incentivo para que nós continuemos produzindo um trabalho relevante. na verdade, o rótere, ele tem prestado serviço em várias áreas. Nós temos, no nosso distrito, que compreende o estado do Piauí, Maranhão e Ceará, nós temos 76 clubes. Esses 76 clubes, cada um mantém trabalhos nas mais diferentes atividades. Na área de educação, na área saúde, na área da preservação ecológica, na área da erradicação de doenças. Falar nisso, vocês sabem que a campanha de poliomielite no mundo, ela é bancada praticamente há muitos anos. É de sucesso, hein? É uma campanha de sucesso e nós poderemos, com certeza, dentro de 4, 5 anos, comemorar a extinção da doença no planeta. Arquidio Acese de Teresina, uma das homenageadas da noite com a menção honrosa. O padre Luiz Eduardo está representando-a nessa noite e vai falar um pouco para a gente dos preparativos para o próximo ano. Serão 10 anos de Caminhada da Fraternidade. Qual a importância dessa homenagem hoje? Olha, realmente nos sentimos muito felizes, alegres. Em outras edições, já fomos homenageados por esse trabalho da ASA, da Ação Social Arquidiocesana. Desta feita, nós, pela Caminhada da Fraternidade, que traz um evento grandioso com a reunião de milhares de pessoas, dezenas e milhares de pessoas, na solidariedade, conquistando espaços para os nossos irmãos e irmãs que necessitam da nossa ajuda e da colaboração. Então, a ASA, ela empreende esta iniciativa com a ajuda de toda a população. Não é, com a caminhada, um acontecimento religioso, mas um acontecimento para a sociedade, independente de raça, credo, cor. É importante que todos possamos participar da nossa colaboração em benefício daqueles que mais precisam. Também porque atendemos algumas instituições ligadas à ASA, como o Lado de Misericórdia, o Lado da Fraternidade, o Centro Maria Imaculada e premiamos também outras entidades que fazem um serviço social que possa beneficiar aos mais necessitados. Parabéns, então, pela noite de homenagem. Parabéns a todos aqueles que também foram agraciados. Agora vamos falar do Centro de Treinamento Sara Menezes, uma das grandes homenageadas da noite e uma instituição que surgiu há pouco tempo, pouco mais de um ano, mas que já vai levando o esporte para muita criança carente no Piauí, transformando e criando novos valores, quem sabe novas áreas do futuro. Sara, você, como sempre, arrasando em todas as competições esportivas hoje e já é um reconhecimento também do centro, né? Como é que você vê o seu nome vinculado a sonhos, a crianças, a esporte? Eu vejo muito bacana esse trabalho, esse conjunto que nós estamos oportunizando a criançada. Fico muito feliz de todos estarem colaborando, participando do nosso trabalho e honrada cada vez mais com esses trabalhos. Você que acompanhou aqui todo esse processo da Sara, o surgimento da menina que queria ser atleta campeã, como é que você vê hoje o nome dela sendo vinculada a um importante centro para a geração futuras aí que virão? O nome da Sara hoje é um nome muito forte, então é o Centro de Treinamento que foi colocado em nome dela, tanto dela como da associação, ele veio com esse intuito. Nós criamos esse centro, foi criado esse centro de treinamento e nós pensamos em retribuir para a comunidade, para a sociedade o que o judô já proporcionou para ela, o que já me proporcionou e tentar viabilizar de uma maneira menos dolorosa para essa criança. Às vezes ele tem que pagar mensalidade, tem que comprar kimono. Então, através dessa ação, eu acho que viabilizar isso. E nós temos hoje em dia, graças a Deus, alguns empresários que estão ajudando, mas nós esperamos uma ajuda maior de outros empresários, porque a nossa intenção é que essas pequenas sementes proliflerem, tenham de frutos e que cresçam cada vez mais. Então, a intenção no começo do ano é que nós abrimos mais duas turmas de pelo menos 50 crianças e nós já estamos procurando viabilizar mais dois polos, colocar mais dois locais para que isso não fique somente centralizado em um local. Então, que isso dissemine e que possa surgir, pelo menos em Teresina toda, esse centro de projeto onde a superação não supera somente, supera a barreira do centro de treinamento a Jeff Sara Menezes e se passe para outros locais, onde ele possa atingir a zona norte, a zona sudeste, a zona sul e que isso possa ser expandido até mesmo pelo todo o estado do Piauí. O centro vive de doações, Sara. Como é que funciona na prática e quem pode ajudar? Todo mundo pode ajudar. O centro hoje está sendo alimentado por alguns apoiadores, amigos, parceiros, grandes empresas, pequenas empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Portanto, quem quiser doar nesse período de Natal, faça o pedido aí, acho que o pedido do seu será muito bem-vindo para todo mundo. Ah, com certeza. Quem quiser ajudar a colaborar com toda a criançada que está conosco, baixa... São quantas, Sara, hoje? Hoje tem 110 crianças. Gente, né? Futuras Saras aí, hein? Futuras, com certeza. Basta entrar em contato no telefone 8802-1693 ou no 8806-0480. Parabéns, então, pelas medalhas, por levar o nome do Piauí tão longe do Brasil também, viu? Obrigada. O Célio está aqui com dois prêmios especiais da noite. Ele vai falar um pouco sobre o trabalho do bem, super do bem, da Fazenda da Paz. São três unidades, mais de 180 pessoas assistidas. E eu queria saber de você qual a emoção de ver o trabalho da Fazenda tão bem representado numa noite e reconhecido hoje. Olha, não tem palavras, né? Porque não é um mérito da Fazenda da Paz, é um mérito de todos os colaboradores, da família Fazenda da Paz, de todas as pessoas que integram a Fazenda da Paz. E ela é integrada pelo todo o estado do Piauí. É uma entidade que foi criada para atender e tratar de pessoas carentes, em todos os níveis, aqueles que a família não aceita, a polícia não aceita, a sociedade não aceita, pelo que está fazendo por causa das drogas, né? Qual o desempenho de vocês em termos de índice, por exemplo? São muitos ex-químicos, ex-dependentes químicos que passaram por lá hoje? São um, um sou eu, sou dependente químico. Há 30 anos, há 29 anos atrás, tive uma oportunidade na vida, hoje estou aqui. Então, eu não gosto muito de falar em estatística, mas temos que ter para mostrar nos projetos. Então, a Fazenda da Paz, ela já atendeu mais de 12 mil famílias. Hoje, nós temos inserido no mercado de trabalho mais de 3 mil dependentes químicos que passaram na Fazenda da Paz. Então, assim, para uma entidade só, em 18 anos é muita coisa. Então, nessas 12 mil pessoas que atendemos, mais de 7 mil estão bem. Nem todo mundo precisa de internar, né? Nós internamos 5 mil e 800 pessoas e temos mais de 3 mil no mercado de trabalho. Então, o nosso índice hoje está maior do que a Organização Mundial de Saúde Prega, que é 30%. Nós chegamos já a mais de 42%. Parabéns, então, pela noite e pela premiação de hoje, você sabe. Muito obrigado. Muito obrigado ao Piauí, produtor. Rossana e Pedro, exibindo aqui o certificado, o prêmio da noite na categoria microempresa. Eles vão falar um pouco para a gente da importância desse reconhecimento para quem está na área dos negócios, aí enfrentando dificuldades, mas ajudando o Piauí a crescer. É uma satisfação muito grande, porque é um pouco que cada um pode fazer. Se nós fazermos um pouco, cada um fizer a sua parte, o Piauí com certeza vai ficar cada vez melhor. E nós somos muito gratos a essa terra, a essa gente. E um abraço especial aos nossos funcionários, que são verdadeiramente quem faz a Terelina. Qual é o trabalho, o dia a dia dos funcionários lá e como é que vocês trabalham a questão social da inclusão lá? Então, Rivanildo, foi feita uma pesquisa. Hoje, 80% dos nossos funcionários tiveram a carteira assinada pela primeira vez na Terelina. É interessante. Que bom, viu? E além disso, nós temos um trabalho que nem a gente sabia que ele era tão importante assim, foi descoberto por vocês do Meio Norte. Nós reciclamos todos os sacos de farinha de trigo, transformamos em sacolas ecológicas e distribuímos com... Sustentável também, não é? Que bom, né? E é assim que a gente faz, só buscando fazer com qualidade, fazer bem feito. Prefeito de Terelina, Almano Ferre, também somando o prestígio nessa noite especial de culto à cultura do bem, né? Ao fazer o bem. Eu queria que o senhor falasse pra gente como é ver tantas iniciativas em Terelina hoje. Iniciativa é brilhante do Grupo Meio Norte, com o apoio do governo do Estado. E realmente é o campeonato do bem. Com iniciativas maravilhosas, eu estava dizendo nesse instante, ali com o Zé Osmando, que esse prêmio resgatou, quer dizer, ele descobriu muitas iniciativas maravilhosas do campo social, de inclusão social, através do trabalho, da iniciativa geradora de riquezas, da inclusão através do emprego, enfim, da inclusão de pessoas com deficiências, inclusão de pessoas que têm uma dependência química, caso da Fazenda da Paz. O grande prêmio hoje foi conquistado pela Fazenda da Paz. Enfim, é um trabalho brilhante de vocês e você também prestigia essa iniciativa. Então, como atual prefeito da cidade, sempre, aliás, mesmo como vice-prefeito, sei quando nasceu essa iniciativa, o primeiro prêmio em 2005, eu já tinha uma admiração profunda, quase todas as noites. Incentiva novas instituições, entidades, empresas e pessoas a desenvolverem ações como essa. Exatamente, esse prêmio, exatamente, desperta as pessoas a competirem, inclusive iniciativas que a ver a sociedade, a trabalhos, a trabalhos, através de instituições que não se revelam. Mas esse programa, quer dizer, digo melhor, esse prêmio, fez com que esses programas sejam mostrados para toda a sociedade. Zé Osmando, diretor de jornalismo do meu norte, também responsável por projetos interessantes, como esse de hoje, que é o prêmio de inclusão. E eu quero saber, Zé Osmando, como surgiu essa ideia há oito anos e qual a importância de ver esse crescimento sempre. A ideia surgiu exatamente em 2005, pela necessidade que nós sentimos de abrir para as pessoas, para os pequenos empreendedores, para as organizações não governamentais, para iniciativas também governamentais, de pouca visibilidade, porque, às vezes, eram iniciativas que não ganhavam espaço na mídia, porque não existiam recursos para publicidade. pequenas empresas, microempresas, cooperativas, que a gente sabia que realizavam trabalhos interessantes, mas pouco conhecidos do resto da sociedade. Aí surgiu a ideia de a gente criar um prêmio estadual, isso era no começo do...